Olá, meninos e meninas, essa aqui é a segunda aula, então, sobre a evolução humana. Eu fiz uma aula sobre os primatas e aí a gente chega até a divisão do chimpancé e o ser humano. Vamos dizer, onde, por volta de 6, 7 milhões de anos atrás, quando o ser humano, então, não era o ser humano, mas não era o ser ancestral, se divide em duas ramificações. Um vai virando os chimpancês e o outro vai virando o ser humano no futuro. E esse, vamos dizer, o parte dessa linhagem que leva o ser humano e que não inclui, então, o chimpancé é o tribo homininho. E hoje em dia tem também, se chama subtribo hominina. E aí eu tenho a impressão que é mais assim, depende um pouco quem fala. Eu imagino que eu vou falar homininho, que foi do jeito como eu estudei isso aqui, mas é praticamente a mesma coisa, tá? É mais uma questão taxonômica aí. A gente tinha, então, os nossos primatas, né? Os primatas, aqui é os prossímios e aqui os símios, né? Quem assistiu a aula já sabe disso. A gente chega aqui nos hominídeos, que seriam os grandes macacos, o chimpanzé, o orangotango, gorila e o ser humano. E se a gente vai descendo mais ainda aqui, a gente vai, para chegar no ser humano, então, a gente vai olhar, então, na linhagem que houve depois da separação, né? Com o chimpanzé hoje em dia. Lembrando que não é o... A gente não se separou do chimpanzé. A gente separou a partir de uma ancestral que a gente tinha em comum, né? E ninguém sabe exatamente como era esse ancestral. Então, necessariamente, não é muito parecido com o chimpanzé. Aqui, é americano e, às vezes, é meio confuso isso aqui, se vocês querem saber, muda um pouco aqui. Eu lembro, um tempo atrás, chamava australopeticina, né? Hoje em dia, parece que é mais hominíneo e tal. Depende aqui um pouco como você entende o mundo, talvez. Mas, essa parte aqui, que é azul, coma aqui e australopeticina aqui, é essa parte que a gente vai ver, que, então, a gente chama de hominíneos ou, então, hominina, que é toda essa aqui. Aqui, vamos dizer, aqui é o chimpanzé, panthrogloditis e panpaniscos, né? O chimpanzé, bonobo, né? Paniscos, desculpe. Paniscos é bonobo, né? É um tipo de chimpanzé menor. Então, eles têm a linhagem deles aqui e a gente tem do ser humano aqui. Então, antes de chegar até homo sapiens aqui em cima, passou por várias outras coisas. Adipiteco, australopitecos, vários africanos, por exemplo, procedido e tal. Chega no homo erectus, homo habilis, tem vários deles aqui. E aí, você, de repente, pensa, uai, mas por que que não chama tudo isso aqui homo, né? É, aí, você poderia, mas você percebe que esses aqui é um pouco mais distante da gente do que os homo e acaba sendo, assim, mais parecido com o de hoje em dia. Então, o gênero aqui é homo e o gênero aqui é australopeticínio. Mas, é, tá. Isso aí é uma divisão racionalmente aleatória, né? E, antigamente, se devia aqui porque os homo habilis, que é o primeiro homo que aparece aqui, ele usava ferramentas. E aí, pensava, ah, então, se usa ferramentas, isso é um ser humano. Só que, hoje em dia, você percebeu que não é bem verdade, porque teve australopitecos aqui que, provavelmente, também usava ferramentas. E você tem até chimpanzés, hoje em dia, né, que usa ferramentas, dependendo, né? Então, é uma classificação um pouco arcaico, talvez. Aqui, um outro jeito de ver isso aqui. Então, a gente tem aquele sarrelântropos, sete, seis milhões de anos atrás, que é difícil saber. Ele tá aqui, né? Sarrelântropos, aqui, antes da separação, então, do chimpanzé. Mas, é difícil saber. Tem gente que coloca ele aqui dentro, porque fala, ah, ele é bípede. Então, provavelmente, ele tá na linhagem do ser humano. Mas, esse é um debate. Também não tem. Tem um fóssil, acho que só um crânio que tem, depois a gente vai ver. Não tem muita coisa, assim, dos sarrelântropos, né? E aí, fica difícil, né, classificar. E você sabe que é sete a seis milhões de anos atrás. Então, ele tá bem nessa divisão, né? Então, tem teorias que falam que foi o próprio sarrelântropos que era o nosso ancestral em comum com o chimpanzé. Bom, mas a gente vê isso aqui. Várias teorias aí, um pouco. Depois, chegam os australopeticinhos, né? Os australopitecos aqui, que é... Antes, ele tinha o ardebitecos aqui no râmidos, que é um meio intermediário entre o nosso ancestral em comum e o resto, né? Mas, tudo bem. Aqui, o australopiteco. Então, você tem a farência, que é famosa. O Lucy, né? Por exemplo, Lucy, né? Que vocês provavelmente conhecem. É a farência. Depois, tem africanos. Tem aquele Taong Child, né? Criança do Taong. Que é muito... Que eu gosto dessa história. Eu acho ele maravilhoso. É um dos primeiros fósseis aí bem antigos que acharam, né? Acho que foi... Ah, faz muito tempo. Mais que cem anos. De qualquer forma, ele vai subindo. E chega no Roma aqui em cima e vai. E você vê que ele... Não é assim que a linha se conecta. Por exemplo, africanos vai se conectando. Que você não sabe exatamente quem... Como o parentesco é aqui. Você sabe que tem parentesco entre eles. Mas não sabe exatamente, talvez, como. E aí, você evita, talvez, de colocar simplesmente... Afarenses virou africanos. Africanos virou hábilis. Habilis homo erectus e assim por diante. Então, você coloca mais assim que eles se intercalam. Você vê que, por exemplo... Homo habilis, por exemplo, vivia junto com homo ergaster aqui, né? E hoje em dia tem também homo ergaster e homo erectus. Talvez seja até a mesma espécie. Antigamente era dividido. Hoje em dia, normalmente, você não coloca desse jeito. Então, você vê que ele vai mudando um pouco aqui também. Mas, para não ficar muito chato isso aqui, vamos para frente. Você vê que o homo sapiens está aqui depois, né? Junto com os neandertais, Heidelbergens e erectus. Então, você vê que, por exemplo, não muito tempo atrás, se você volta lá, cem mil anos, você provavelmente tinha sapiens, neandertalenses, Heidelbergens, homo erectus e provavelmente denisoba também. Então, você tinha pelo menos quatro, cinco espécies de homo vivendo juntos na Terra. E hoje só sobrou sapiens, que é nóis. E aí a gente tem, assim, diferenças entre homo sapiens e chimpancé, pantroglidites, rapidinho então, para não ficar muito extenso. Mas a língua nossa é diferente do que os macacos. Acho que todo mundo concorda. Nossa língua, inclusive, é simbólica, né? A gente consegue até explicar coisas que não existem. Fica filosofando e tal. Tem diferenças em, vamos dizer, doenças. AIDS, por exemplo, é HIV, né? Human Immune Deficiency Virus. Você tem uma coisa chamada SIV, Simeon Immune Deficiency Virus. E ele é dos macacos. Então, o HIV tinha no chimpanzé e ele, não se sabe exatamente quando, mas deve ter acontecido várias vezes, inclusive, conseguiu-se pular para ser humano. E aí deu, então, a epidemia, depois, de HIV no mundo, né? Isso tem muito a ver também com a exploração africana, né? As colonizações, tudo, né? Que abriu mais as selvas, teve mais acesso. Porque HIV é um vírus que tem certa dificuldade de se proliferar rápido, né? Então, aparentemente, o HIV existia há muito mais tempo do que a gente imagina, mas nunca saiu daquela miolo lá da África, né? Onde ele estava. Bom, mas... E aí tem tamanho do cérebro, é quatro vezes maior. É ser humano, por aí. Três, quatro vezes, pelo menos. E você tem, então, certas doenças, né? Que, por exemplo, dificilmente um chimpanzé pega câncer, por exemplo, CVD, Cardiac Vascular Disease. Doença cardíaca e tal. Ele morre mais de infecções, predação e híbrida e tal. E, obviamente, dá pra discutir isso aqui, tá? Vivendo na selva é diferente do que viver numa sociedade. Mas, o ser humano tem vários genes para amilácea, por exemplo. Eu tô colocando algumas coisas aqui. Só assim, amilácea, ele quebra carboidratos, né? Dando certos carboidratos. E a gente tem na saliva nossa, né? Então, vamos dizer, aproveitamento do açúcar já acontece na nossa boca. E o chimpanzé... Acho que a gente tem quase seis genes de amilácea, né? E o chimpanzé, às vezes, tem zero ou um, aparentemente. Tem um lugar que se chama RAR1, que é Human Accelerated Region. RAR1, que desenvolve o córtex. Que você vê, se você pega o genoma dos chimpanzés e do ser humano, e você compara eles, você percebe que... Quais regiões... A maioria das regiões são muito parecidas. Você fala, mas quais regiões são bastante diferentes? Aí você percebe que essa região aqui, justamente o que desenvolve o córtex, é mais ativo no ser humano. E a mesma coisa aqui, que desenvolve punho e polegar. Então, é interessante, né? Nossa mão é muito especializada para fazer coisas muito delicadas. Nós temos um polegar opositor completo. E o córtex, nosso cérebro, é maior, né? Então, são duas regiões que você percebe geneticamente que é diferente entre a gente e o chimpanzé. A gente tem 46 cromossomos. O chimpanzé, por acaso, tem 48. Todos os grandes macacos têm. Depois varia dentro das primatas. Tem uma variedade raçalmente grande de quantidade de cromossomos. E se a gente olha aí um cariótipo, esse aqui é um ser humano, é homem, porque ele tem XY aqui no final. Então, você tem cromossomo 1, 2, 3. Ele sempre conta do maior para o menor. E ele não é tão ordenado assim dentro da célula nossa, né? Ele é, vamos dizer, mais bagunçado. Esse aqui, simplesmente, eles tiram essas imagens e juntam eles com o computador, né? Para tirar uma foto bonito. Senão, ia ser muito difícil identificar. Mas esse número 2 aqui, cromossomo 2, entenda-se que ele, nos grandes macacos, é dividido em mais um par de cromossomo. Então, se a gente pensa aqui, se a gente pega isso aqui, divide no meio e coloca os dois pedaços aqui embaixo, você vai ter 48 em total, 24 pares, que esqueceria, então, o cariótipo do chimpanzé e dos outros grandes macacos. E, por alguma razão, então, esses dois cromossomos menores se juntaram e formou o cromossomo 2 no ser humano. Aí você vê que tem uma morfologia razoavelmente diferente entre a gente e o macaco. Tem um risco também aqui, quando a gente volta e olhar o chimpanzé e comparar com o ser humano, o nosso ancestral, quando a gente vai lá para trás, imaginar que o nosso ancestral era como o chimpanzé e a gente, do chimpanzé, meio sair o ser humano. Não é isso. O chimpanzé também teve 7 milhões de anos, desde a separação para si, para mutações, para criar diferenças genéticas. Então, o nosso ancestral em comum não era o chimpanzé. Tem um problema aqui, que não tem tantos fósseis dos ancestrais do chimpanzé, porque eles vivem num lugar na África onde não se preservam tão bem fósseis. Então, é difícil saber como era a linhagem do chimpanzé. Ainda tem mais fósseis do ser humano mesmo, da linhagem. Então, aqui você tem o chimpanzé e o ser humano. E se você for olhar aqui algumas diferenças grandes entre o ser humano e o chimpanzé, porque, assim, quando a pessoa é especialista nisso aqui, ele especializa, por exemplo, em dente. Então, nos dentes, eles olham os cúspides, ele olha milimetricamente aqui diferenças que podem identificar alguma coisa. A mesma coisa em todos os ossos. Mas coisas grandes que a gente consegue ver são, por exemplo, os caninos. Aqui você vê que é diferente. Tem essa crista aqui, né, acima dos olhos, né, o touro supraorbital. Você também vê, talvez, que o crânio tem um formato, o neurocrânio, né, tem um formato um pouco de bola de rugby, assim. E que o rosto, a face é muito projetada aqui, né. A coluna também é inclinada, ele vem num degrau, assim, indo para o cérebro, conectando aqui o cérebro pelo forame magno. E no ser humano, ele vem mais, assim, de baixo, né, verticalmente, né. Porque o nosso crânio balanceia, está quase apoiado aqui, vamos dizer, na coluna. Então, o nosso forame magno, onde a entrada do medula espinhal, ele é muito mais central na base do crânio. E nos quadrúpedes, esse forame acaba sendo mais posterior, né. Que você vê aqui também, não dá para ver o forame aqui. É braço também, e a perna tem o mesmo tamanho no chimpanzé. E no ser humano, então, nossa perna é maior, por exemplo. É uma coisa que dá para identificar. Tórax também é diferente. Não ser mais fino, primeira coisa para poder balançar os braços, né. E o do chimpanzé abre mais, né. Assim. Depois, o pelve, né, é, desculpe, é bastante diferente. Ele, inclusive, é muito mais posterior, mais fininho, sob, assim, posterior na coluna. E do ser humano, ele abre mais lateralmente aqui, né, nos lados, formando uma tigela. Isso tem a ver também com o nascimento dos nossos filhos, né. Que as mulheres têm que ter um quadril racionalmente aberto, né, para abrir esse espaço, para o bebê poder sair, né. Então, aqui a gente tem os crânios, e mais de perto. E se a gente for ver, você percebe que tem esse touro, então, supraorbital, muito pronunciado. Nos grandes, vamos dizer, nos grandes macacos, além do ser humano, que tem um pouco, talvez, mas é bem reducida, né. Você não vê uma saliência muito grande aqui nos olhos. Embora que tem, obviamente, alguns, principalmente o homem, que tem um touro um pouco mais pronunciado. Mas não chega nesse tamanho. Você tem também a dentação, né, você vê que é diferente. O formato da boca também é mais uma... A pessoa fala U, a letra U maiúscula, né, assim. E do ser humano é mais uma parábola, né. Então, se a gente vê, assim, o dos grandes macacos, seria esse formato que eu estou desenhando aqui. E do ser humano seria mais uma parábola, assim. Então, você tem muitos detalhes também que você consiga ver. Você tem esses espaços que se chama diastema aqui também. Porque como o canino é muito grande, tem que ter um espaço, né, onde ele encaixa na mandíbula ou na maxila do outro lado, né. E a gente não precisa disso, porque o nosso, vamos dizer, o nosso canino é pequeno, né, por exemplo. Então, tem muita coisa. O cérebro, você vê esse formato que a gente falou, né, o formato aqui é mais redundado, o nosso cérebro. E dos outros grandes primatas aqui é mais formato, talvez, de rugby. Um pouco difícil de ver aqui. Tem outras imagens melhores. O que mais? Ah, você vê o rosto, então, projetado, né, a face projetada. E é mais ou menos o mesmo tamanho, aí depois tem um equilíbrio entre a face e o neurocrânio. Que no ser humano, o neurocrânio é gigantesco e a face é bem reducida, inclusive bem plana. Que não tem essa focinha, né, do ser humano. Então, é razoavelmente fácil, você pega um esqueleto, um crânio de um ser humano e o de um gorila. Você olha e fala, olha, tem muita coisa parecida. Tem dois olhos, tem um nariz, tem... Você entende? Mas tem muitas diferenças aqui, tá? Então, obviamente, se você acha, então, um fóssil ou um crânio, se você tem sorte de achar alguns dentes também, talvez a mandíbula e um crânio raçovelmente intacto, você consegue tirar muita informação dele, né? Então, aqui, então, você tem o humano, 1.350 gramas. Lembra que isso tem uma variação muito grande. A gente sempre, muita gente acha que a gente é... Tem aquele homem vitruviano, né, não é? Do Leonardo da Vinci, que tem todas essas... Ele tá abrindo as mãos aqui e você parece que todas as medidas são muito simétricos. Isso não é verdade, tá? Se você mede as medidas dos braços, do tórax e tudo de um ser humano, você vê que tem uma variação raçovelmente grande entre as pessoas. E a mesma coisa no crânio. Tem gente que tem um crânio maior e gente que tem crânio menor. Mas, vamos lá, média, então. 1.350 gramas, 1.400, talvez. Eu vi dados... Eu peguei essa média, que muita gente usa, e... Tem gente que fala que é 1.200, tem gente que fala que é 1.800, então, tanto faz. Mas é bem maior, se você for observado um chimpanzé. Tudo bem que o chimpanzé é um pouco menor do que um ser humano, tá? Mas, comparado com o tamanho do nosso corpo, nosso cérebro, é disparadamente maior entre todos os bichos da Terra. Aqui o macaque, né? Que é a macaca, aquele ressus monkey, né? Que tem na Ásia. Ok. E... Aí tem uma coisa chamada rift africano, que a gente tem que ver pra entender o que aconteceu. Então, nossos ancestrais viviam aqui. Aqui no rift africano, são lagos aqui, e o lago Vitória aqui, você tem aquele lago Malauê, que é famoso aqui embaixo. Aqui você tem a Somália, aqui a Etiópia, você tem Tanzânia, né? Aqui, você tem... Depois vem o Moçambique aqui embaixo, né? Uganda, Congo. Então, você tem essa área aqui, onde nossos ancestrais, então, viviam antes da separação do chimpanzé. Só que por causa desse rift que foi se criando mais e mais, acabava tendo uma divisão, uma barreira geográfica. Então, alguns dos nossos ancestrais ficaram nesse lado, e alguns nesse lado. Isso chama especiação alopátrica, quando tem uma coisa assim, uma barreira, um rio, uma floresta, uma montanha, que faz um grupo de mesma espécie, uma população de mesma espécie, não se encontrar mais. Aí não tem mais troca genética, então, vamos dizer, quem está num lado vai ter a sua história evolutiva, e quem está no outro lado vai ter a sua. Vai acabar tendo uma especiação, né? E isso que aconteceu aqui na África, então, os nossos ancestrais, vamos supor que seja esse malandro aqui, não se sabe exatamente, mas vamos supor, então. E ele vive aqui, e por causa do rift africano, ele faz mais e mais difícil de ter uma troca genética entre os dois lados, e acaba isolando um grupo aqui e um grupo aqui. E por causa da temperatura também aqui, que cria, né, quando cria essas montanhas e tudo, né, vai mudando o clima, né? Então, nesse lado oeste aqui, cria-se savanas, em boa parte, e no lado leste, não, no lado leste, cria-se savanas, e no lado oeste, cria-se mais selva. E, obviamente, isso aqui é uma simplificação, eu não sei exatamente, vamos dizer, com a rapidez que isso aconteceu, obviamente, sucessivamente vai mudando o clima, né, mas, obviamente, né, então os chimpancés preferem, não sei, geneticamente eles foram adaptados para um ambiente mais de selva, e os seres humanos acharam um benefício, talvez, em andar de duas, e acabou, a primeira coisa, inclusive, que acontece na nossa linhagem é o bipedismo. Uma das primeiras coisas, antigamente tinha um debate, o pessoal achava muito que a primeira coisa que mudou no ser humano, com certeza, era o cérebro, né, mas não é o cérebro, o cérebro, o tamanho do cérebro é bem mais tardio. O primeiro é bipedismo, nossos ancestrais acabaram de ficar com duas patas, tem vantagens, você vê mais longe, às vezes você gasta bem a nossa energia também para se locomover, e você libera as mãos também para fazer outras coisas. Então, a gente acaba sendo biped, e, vamos dizer, embora que o chimpanzé depois consegue andar com o bipedismo, ele prefere o quadrupismo, né. Deu para entender? Espero que sim. E aí, você, então, tem o mapa mundi, e aqui o rift africano, aqui são as sabanas, e aqui você vê que a selva está aqui no lado oeste desse rift, aqui. Na mesma altura da Amazônia, assim, inclusive, né, aqui. E a gente tem o cerrado, né, que é um tipo de savana brasileira, né, e aqui a Mata Atlântica. Bom, e aqui, então, o mapa mais aqui, então, é o próprio Etiópia, aqui é Somália, aqui é a Quênia, e aqui é o Tanzânia, né, Uganda, Congo, Moçambique, aqui. Bom, é nessa área aqui que tem os grandes safáris, né, serengete, onde o pessoal vê elefante, e tem outros lugares, né, os mais famosos. E é nessa área aqui, nas savanas africanas, então, e eu sei que tem estudos que falam que, não, os primeiros ancestrais ainda tinham muita floresta, e com certeza tinha. É um processo, mas vai se criando uma savana, e os nossos ancestrais vão se adaptando às novas ambientes que vão surgindo aqui, então, é mais selva, e fica selva. Aí, a gente chega, então, finalmente, para o Sahelantropus tchadensis, que eles acham que é em Shad, aqui na África, um fóssil, e ele é interessante, porque ele é justamente nessa época, sete, seis milhões de anos atrás, million years ago, que há essa separação do chimpanzé e o ser humano. Então, você acha um crânio, tem fragmentos de dentes e uma mandíbula. Olha o cérebro, o tamanho, lembra do chimpanzé? Mais ou menos 400, então é menor do que um chimpanzé. Então, isso também é interessante, porque se ele for um ancestral em comum, significa que o cérebro do chimpanzé também cresceu nesse tempo. O crânio que se acha lá é distorcido, mas olha aqui agora, vamos dizer, tem esse touro muito pronunciado, touro supraorbital, essa parte aqui em cima dos olhos, que então é uma característica daquela época dos grandes macacos. e aqui você vê o crânio, como ele, tudo bem que ele está distorcido isso aqui um pouquinho, porque ele foi esmagado, parece, na hora de fossilizar, mas ele tem esse formato muito de rugby aqui, vocês estão vendo? Mas olha também como a face é menos projetada já. Então, o chimpanzé é mais projetado. Então, esse aqui é um tipo de, chama-se ortognata. O ser humano tem menos projeção ainda, mas você vê que tem uma, não sei se a gente poderia chamar que ele está acabando, o seu rosto está começando a encurtar um pouco. Então, não é um chimpanzé isso aqui. Lembrando que esse aqui, então, tem gente que fala que esse aqui era a noção ancestral em comum. Se for isso, o chimpanzé, então, criou mais prognotismo aqui, começava a ter mais rosto, a face mais projetada. Eu não sei, esse é um debate dos gigantes aqui, eu só estou estudando essa matéria. E é interessante porque poderia ser um ancestral em comum entre o ser humano e o chimpanzé. mais provável, eu acho que ele é da linhagem do ser humano. Ou pode também ser uma linhagem que foi extinta, né? Mais antiga, que não levou a nada também. Aqui você vê os dentes também, o formato e tal. Certo? E aqui, esse Cícero Moraes, ele faz essas imagens, reconstrução facial. Coisa mais linda, ele usa o crânio e faz uma ideia, a computação, como esse bicho seria, né? Sarrelantropos tchadensis, então, é, toros, superorbital grande. Talvez seria uma coisa dessa que andava lá na África na época, né? Muito legal, né? Então, aí a gente chega aqui no Ardipithecus romidus e, aliás, voltando aqui no Sarrelantropos, e ele tem, aparentemente, um furame magno mais central aqui, que indica, então, que ele é bípede, ou, pelo menos, facultativa bípede, ele consegue andar de duas, talvez nem sempre faça isso. É uma característica interessante. Lembrando que tem outros macacos, por exemplo, o Saimiri, que é macaco esquilo, aqui, né, no Brasil, e ele tem também um furame magno bastante central, então, e ele não é bípede. Então, às vezes, concluir uma coisa por causa de um item, às vezes, é difícil, né? Mas tem um indício forte aqui, que, talvez, andava de duas, né? Mas eu lembrei isso, porque Ardipithecus hamidus, ele, você percebe que ele já tem características de bípedismo, tá? Mesmo assim, ele provavelmente era muito bom em subir em árvore, né? Por isso que se imagina também que essas áreas aqui da savana, ainda tinha muita árvore também, né? Bom, de qualquer forma, então, eles acham um esqueleto parcialmente intacto, que é o Ardi, e isso é em 1994, é aquele Johannes Haile Selassie, que é muito famoso na área, ele é da Etiópia, e ele acha ele aqui, na própria Etiópia, essa área de 1994, e isso, vamos dizer, muda bastante o jeito como você entendia os nossos ancestrais, né? Porque antes dele tinha fósseis de 3 milhões de anos, agora, de repente, tem um de 4,5, que você percebe que ainda é uma transição, de certa forma, entre a noção ancestral com o chimpanzé e a gente, né? Então, você vê uma tendência indo para o ser humano. Mas, também é bom lembrar, aqui, o esqueleto, então, é fragmentado, tudo, mas você vê aqui o primeiro esqueleto que você acha, né? Porque o Sahelantropos, antes, era só o crânio, né? E, agora, você consegue identificar vários ossos aqui, né? E, você percebe, então, que esse Ardipithecus, ele ainda tinha características, assim, de subir em árvore, ainda arborismo, mas, também, de bipedismo. Só que, assim, na hora que você olha esses ossos, difícil ver aqui, você vê, também, que tem uma coisa, assim, que chama evolução mosaica, que, por exemplo, esse touro superorbital, por exemplo, acaba ficando menor, já, mas a face começa a ficar mais prognata, né? Então, o que acontece é que ele parece que, na evolução, vai passando espécie, não é que, tipo, uma coisa vai sumindo aumentando até chegar no nível ser humano. Ele vai meio oscilando, assim, as coisas, né? Que é o esperado, né? A evolução não é tão linear, assim, acontece coisa, vai mudando, às vezes, perde uma característica, você volta a característica de novo, dependendo, aí, do, inclusive, do ambiente onde esses ancestrais viviam, né? Então, aqui, são dois desenhos das mãos, você, esse aqui, então, é a mão e o pé, e você vê que o pé, se a gente volta aqui, difícil ver isso aqui, não se encaixa e tudo, mas o arde tinha um pé, que o calcâneo aqui, tinha um, o dedão do pé, né? O halux, e ele era opositor, então, ele conseguia agarrar com o pé. E isso, os macacos fazem, né? Quando sobe a árvore. A gente, ser humano, acaba perdendo oposição nosso no halux, a gente mantém o polux aqui na mão, certo? Que a gente faz a pinça, mas a gente não faz mais pinça com o nosso pé. E, então, você entenda que o arde piteco, Hamdus, esse arde, esse esqueleto, ela sabia, então, subir em árvore bastante bem. Então, ele era melhor, talvez a gente é melhor no bipedismo, do que arde pitecos, mas ela, com certeza, era melhor em arborismo do que a gente. Então, um tipo de transição, assim, indo talvez mais e mais para bipedismo. E aqui, de novo, o Cícero faz isso aqui. Você vê aqui, talvez, na imagem dele também mostra que esse touro supraorbital é menor, já do que o Sarrelantropos. Mas também, a face acaba sendo, talvez, mais até projetada. E depois vocês vão ver que a face volta, vai ficar menos, e depois volta a crescer de novo o touro supraorbital. Então, acontece essas coisas, vai meio indo. Então, não é tão linear, talvez, a evolução, como a gente gosta de imaginar. E aí, a gente chega, então, no Australopithecus afarensis, que é o Australopithecus afarensis, que é o meu, acho que, preferido. Não sei por que ele é o meu preferido, todos eles são, mas acho que porque a Lúcia, né, eles acharam o primeiro esqueleto. E eu estudei um pouco o Pell, e desse Australopithecus afarensis, ele é muito interessante. Eu tenho outro vídeo, né, que eu mostro um pouco mais como surge o bipedismo. Mas, aqui, você, então, acha um esqueleto adulto, infante quase intactos, várias mandíbulas, crânios parciais. Então, você tem mais informação. Você acha esse aqui, acho que chama Triângulo do Afar, aqui, na região do Arradar, aqui na Etiópia. É aquele Johnson, né, acho que, qual é o primeiro nome dele, não lembro, mas é o Johnson, né. E eu acho que aquele Haile Selassi também estava junto, acho que era, bom, tanto faz. Ele acha, então, esse esqueleto lá no deserto, em Radar, na Etiópia. e essa aqui é a Lucy, isso em 1973. E a Lucy, ele tem umas características muito interessantes, né. Então, você vê também que era biped, mas facultativo. Também tinha características de ainda subir em árvore muito bem. Porque ela tem, por exemplo, falanges curvos um pouco. Você observa vendo os ossos que ela tinha essas características também. Mas o que eu gosto muito aqui do Lucy é a pelve. Porque o encaixe da pelve junto com o sacro, aqui o sacro mais largo, por exemplo, mostra que ela já tinha características, adaptações para andar em duas. Nitidamente, vamos dizer, muito mais do que o Ardipithecus e o Cé-sahelantropus que a gente viu antes. Então, agora, você basicamente fala assim, não, a Australopithecus afarensis, a Lucy, ela andava de duas quando ela se locomovia. Então, esse é o grande candidato, vamos dizer, 3,7, 3 milhões de anos atrás. Vamos dizer, se a gente volta aqui, Ardipithecus aqui era um milhão anos antes do Afarense, né? E esse nosso Afarense, então, que agora, 3 milhões de anos atrás, é um grande candidato a ser o ancestral nosso. A Lucy, ela aparentemente morre aí quando ela é enterrada por por causa de uma vulcão, ela é enterrada ou ela morre antes e depois vem a cinza vulcânica e você consegue adotar ela muito bem. Então, o que acontece? Ainda tem um cérebro pequeno, você vê, tamanho de um chimpancé, mais ou menos, ela é baixinha, né? Você vê que a fêmea talvez era de um metro de altura. Lembra que também a Itaja um fóssil, isso não significa que toda a espécie tinha esse tamanho, né? Tem variação dentro da espécie, mas você também tem que tirar as conclusões sobre a informação que você tem. Se você acha um monte de australoptecoafarense, seria ótimo, aí você consegue inferir essa variação, mas, por enquanto, é o que tem essa altura baixinha, peça pouco, cérebro, pelo tamanho, está começando a crescer um pouquinho, obviamente, mas ainda não é o tamanho do nosso cérebro. Mas, grande negócio da farência que é que andava de duas, tá? Então, você acha essa farência em vários locais aqui, nesse triângulo do afar aqui. Essa aqui, uma ideia, como era a luz, ela é muito bonitinha, imagina andar lá na savana, esse bicho aqui ainda não é o predador mais letal aí na savana, ele ainda tinha muitos inimigos, tinha, fora dos grandes predadores aí, né, leão e tal, leopardo, alguma coisa, ainda tinha, por exemplo, outros bichos perigosos para essa aqui, hienas, por exemplo, então, tem que tomar bastante cuidado, ele não tinha armamento ainda, né, então, não era tão poderoso quando a gente é hoje, obviamente. Mas, o que é interessante, tem ainda esse touro aqui, tem esse, vamos dizer, você percebe que ele ainda não tem, comparado com chimpanzé, chimpanzé tem esse rosto muito mais projetado, né, por exemplo, né, você ainda tem um tipo de canino que tem um tipo de diastema aqui, de alguma forma, canino aparentemente é raçoriamente grande ainda, mas a pelve é muito aberto, você vê que ele tem muito mais o formato de um ser humano, esse pelve, do que tem um chimpanzé, não sei se vocês lembram lá aquela imagem que eu mostrei lá, mas o do chimpanzé, devia ter uma imagem aqui, né, para mostrar, mas o do chimpanzé é bem diferente, tá, porque ele sobe mais posterior assim na coluna, e aqui agora já tem o formato de tigela, né, o fêmur vai encaixar aqui nos acetábulos, e essa abertura do pé ouve abre por várias razões, eu tenho uma aula sobre isso, mas também para ajudar no bipedismo, né, para poder andar, tá, aqui então de novo Cícero, né, uma imagem como uma reconstrução facial da Lucy, como seria, e depois super interessante também, Laitoli, e eles acham então essas pegadas datadas para 3,7 milhões de anos, na época que existia o Afarens, olha, parece pegadas feitas numa praia, ela andou nessa lama, depois virou uma roxa, e você vê que outros bichos andou aqui também, e eles acham essas pegadas datadas para essa época, então alguém naquela época estava andando em duas, você vê até quem faz aquele coisa tipo de ser humano ir um pé em frente do outro, tá, então é e aqui então vamos dizer um desenho arqueológico, um palio arqueológico sobre isso, essas pegadas que eles acharam, junto com um monte de outros bichos aqui também, né, que andavam aqui, e aí eles fazem, eles pegam, vamos dizer, eles medem, fazem uma medição de pegadas, essa aqui é uma pegada normal de um ser humano, você vê o dedão, aqui o calcâneo, né, tem um jeito muito específico de colocar o nosso pé no chão, essa aqui seria, se a gente tivesse o mesmo material, onde foi feito isso aqui, um tipo de lama, ia dar esse formato aqui, de um ser humano de hoje, aqui, essa pessoa andou na mesma superfície, mas com o joelho dobrado, tipo, chimpanzé, faz esse tipo de formato, e o do laetole aqui, essas pegadas que estão aqui, seria esse formato, e aí você observa que ele é muito mais parecido com o joelho estendido, então significa que, enquanto que um chimpanzé, ele anda com muito joelho flexionado, então quem andou aqui, é mais provável de ser um bicho, então, uma espécie que andava com o joelho estendido, esticado, e significa então que o grande candidato dessas pegadas aqui, é o próprio australopiteco afarensis, e já estava andando em duas, e aí vem uma coisa muito interessante, que o bipedismo vem antes do cérebro, porque se a gente volta aqui, o cérebro não é tão grande não, então, antes de, vamos dizer, a pelve começa a ter essa estrutura, não porque o crânio é tão grande, que antigamente achava que o pelve, o crânio era gigantesco e tinha força o pelve da fêmea abrir, não, abriu a pelve para dar mais possibilidade de bipedismo de adalem duas, e depois, por outra razão, começa a crescer o cérebro, certo? Muito interessante, então, bipedismo vem primeiro, e aí vem mais uma coisa aqui, muito interessante, lembra que lá no início eu falei que o homo habilis, daqui um pouco vai chegar os primeiros homo, e chama homo porque tinha ferramentas, nitidamente você percebe que não, agora tem ferramentas, mas, quando a gente olha aqui, em Lomequian, você acha, então, ferramentas, um datado, nisso aqui, não tinha homo habilis ainda, tinha afarensis, então, afarensis, usava, talvez, você vê também ossos, que você acha nesses sítios, cortes, como se alguma, como se esses afarensis tinham pego uma pedra e tirar a carne, alguma coisa assim, do sol, você vê cortes de pedras, então, eles usavam, com toda, quase certeza, ferramentas, e aí, seria, então, o paleolítico, o início, porque, falava que o paleolítico começa, quando, começa a usar ferramentas, mas, isso é antes do gênero homo, um milhão de anos, então, já tinha, inclusive, equipamentos, aí, e, de novo, vem aquele, então, a pessoa, antigamente, pensava que tinha cérebro, cérebro grande, então, obviamente, cérebro grande, cria-se, ferramentas, mas, pelo contrário, cérebro pequeno, começa a usar ferramentas, e isso, talvez, estimula o crescimento, do cérebro, então, cérebro, última coisa, que começa a crescer, em geral, no ser humano, tá, ok, e aí, a gente chega, no australopitecos, africanos, e essa história, é, na verdade, também, é uma dos, dos meus, preferidos, porque aqui, África do Sul, agora, né, aqui, aquele, é, mina, ele, o caverno, Stuckfontein, Taung, eu tô louco, pra conhecer esses lugares, em Taung, tinha um, tipo de, empreiteira, fazendo, acho que, escavação, de, alguma pedra, sabe, retirando material, é, sei lá, como chama, empreiteirimento, do Limeworks, sei lá, e, eles, caras aí, né, começavam a achar, um monte de, fósseis, e, pedaços de osso, e tal, e, eles acharam interessante, achavam que eram, bichos, e, começava, meio, distribuir, assim, tem a lenda, que, o diretor, tinha uns, pedaços de crânio, espalhado, no escritório dele, achou legal, um dia, eles, mandam isso aqui, por um homem, chamado, Dart, é, isso é, 1920, alguma coisa, eles mandam, para ele, e, fala assim, o que é isso aqui, né, tem curiosidade, e, ele olhou, falou, cara, isso aqui, são fósseis, de um, de um ancestral nosso, porque, ele era, ele entendia muito, anatomia, o professor, e, aí, ele, foi lá, e, começava, coletar, né, esses, esses fósseis, e, parece que ele entrou, no salto diretor, ele começava a pegá-las, as peças, falando, não, 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 esse aqui, vocês não estão entendendo, isso aqui, coisa muito interessante, e, ele, conseguiu, então, esse crânio, né, do, ele achou, lá, depois, de alguma forma, o criança, de Taung, que é, um crânio, parcial, né, e, outros, também, depois, outros fragmentos de ossos, mas, o crânio do Taung, é esse aqui, ó, e, ele tem, até um cérebro, fossilizado, aqui, que veio junto, né, e, ele é pequenininho, né, é um jovem, você não sabe exatamente a idade, dessa criança, que morreu, e foi fossilizado, você vê que o cérebro, é, talvez, não, quando se fala, assim, do, do, do adulto, você vê que o cérebro, um pouco maior, do que a farénsis, você tem, a altura, também parece um pouco maior, mas, se a criança do Taung, a história é muito interessante, porque, isso foi 1924, por aí, 1925, ele publica, esse resultado, ó, tem um ancestral nosso, eu vou chamar ele de australopiteco africano, isso aqui, muito antes de achar os safarenses, né, e, ele foi muito criticado, falar, isso é um macaco, outra coisa, porque, olha como o cérebro é pequeno, lembra que eles tinham aquela ideia, que, não, primeiro cresce o cérebro, isso vai forçar a pélvula a abrir, isso vai forçar, para ter bipedismo, e vai gerar uma possibilidade, de manutenciar artefatos, pelo contrário, depois, você percebe, que é o contrário, né, bipedismo, vem primeiro, cérebro, e, isso, talvez, libera um pouco mais, possibilidade de usar as mãos, né, e isso cria estímulo, para crescer o cérebro, e, ele foi criticado, o Dart, né, riram dele, tipo, ah, isso aí não é nada a ver, ao mesmo tempo, tem aquele, pilted down man, que eles acharam, na Inglaterra, que mostra-se, um ancestral nosso, inglês, pilted down, com características, muito de macaco, mas com cérebro grande, fala, ah, tá vendo, cérebro grande, características, muito de macaco, mandíbula, e, isso faz mais sentido, só que, era um, era um fraude, né, o pilted, eu não lembro quem fez, ele agora, eu vou colocar aqui, quando eu faço a edição, mas, era um fraude, né, ele tinha pego, uma mandíbula, de um, orangotango, e juntou com um fragmento, sair de, de ser humano, e, pintou, e fez, uma, arroaça aí, e, é um fraude, mas ficou um bom tempo, justamente, porque, naquela época, meio, ainda eram os impérios, né, europeus, tipo, pós-primeira guerra mundial, ainda tinha aquela ideia, ah, mas faz mais sentido, assim, porque tinha achado, já, os os também, de neandertalenses, né, neandertais, na Europa, e falava, a origem, provavelmente, é, europeu, né, e, principalmente, inglês, mas, eles, eram fraude, não era verdade, e, na verdade, quem tinha razão, era essa, Dart, e, se eu não me engano, era Edmund Dart, que ele chamava, e, ele, então, australopithecus africanos, na verdade, era, o nosso ancestral, de novo, a África, né, e, agora, a gente, está chegando, aqui, perto, dos primeiros, homo, que vai surgir, mas, por enquanto, isso é o Taung Child, a criança do Taung, e, você vê aqui, tudo bem, que isso aqui, é um infantil, então, difícil, talvez, tirar uma conclusão, mas, não tem muito esse, por exemplo, esse touro, supraorbital, aqui, você vê que o rosto, é bastante, é, retraído, vamos dizer, a face, também, é, e, aqui, seria, a imagem, então, é, uma representação, do crânio, você vê que, o face, começa a ficar mais, plana, né, é, e, aqui, seria, então, criança do Taung, adulta, né, como ele, seria, adulto, então, a gente, então, em Parantropos, Boisei, é, que, você vê que, ele, racionalmente, você vê, descobre ele, ele, aparece durante, quase um milhão de anos, então, tem bastante sucesso, evolutivo, provavelmente, não dá para saber, se ele é um, um ancestral nosso, direto, mas, eu, coloquei, ele tem outros, também, assim, que eu, não, não está nessa aula, porque, às vezes, você acha só um ossinho, de alguma espécie, e tem uma briga, aí, se realmente é uma espécie, ou não, porque, também, tem essa coisa, assim, na ciência, que, se você acha um ossinho, uma mandíbula, e você estuda ela, e você quer muito, também, que ele seja uma nova espécie, né, porque, se você consegue, descrever uma nova espécie, você fica, um pouco, famosinho, na área, né, e você consegue, um artigo, em Nature, e, então, tem um tipo, de, viês, de publicação, de certa forma, dos cientistas, de forçar barra, para conseguir novas espécies, então, muito, às vezes, hoje em dia, você tenta mais olhar, e falar, será que é uma espécie nova, ou realmente, é uma variação, dentro da mesma espécie, né, mas, esse Paranthropus boicei, aparentemente, é uma espécie, dos outros, ele tem umas características, muito interessantes, então, eles acham ele aqui, nesse Olduvian Gorge, e é aquele Mary, e Louis Leake, é um casal, e eles descobrem, esse, então, aqui no Olduvai, aqui, na Tanzânia, e, depois, é um lugar, que você acha, também, depois, muito homo, né, homo, habilis, por exemplo, homo habilis, o cérebro desse boicei, ainda, é bastante pequeno, você vê que, o tamanho também, não é muito grande, mas, ele é interessante, porque, ele, tem um formato de crânio, razoavelmente, diferente, ele tem uma mandíbula gigantesco, ele, aparentemente, tem músculos de mastigação, muito grandes, aqui, é, e, você vê isso, por causa, dessa crista, aqui, e, na brincadeira, ele, é chamado, de Nutcracker Man, seria, então, o homem quebrador de nós, nós, porque, ele tem uma mandíbula, os molares, bem grandes, assim, para quebrar nós, sei lá, e, essa crista, que é interessante, porque, essa crista, aqui, significa, que, os músculos, de mastigação, não tem espaço, suficiente, para inserir, no crânio, no neurocrânio, mas, precisa criar uma crista, aqui em cima, para, também, para ter mais espaço, para esses músculos, gigantescos, se inserir, o que acontece, no cérebro, nosso, no ser humano, aliás, no nosso, nosso crânio, já é tão grande, e nossos músculos, de mastigação, racionalmente, pequenos, porque, a gente, acaba cozinhando, nossa comida, né, não precisa, todas essas musculaturas, gigantescas, então, tem espaço, e sobra, então, nossas têmporas, sobem até aqui, mais ou menos, e, depois, disso, não precisa, uma crista, aqui, para mais músculo, inserir, o que acontece, aqui, ele tem essa crista, aqui, para, porque, não tem tamanho, suficiente, no neurocrânio, para inserção, dos músculos, de mastigação, e, eu tenho a impressão, que eu esqueci, mostrar uma coisa, para vocês, que eu vou, voltar aqui, rapidinho, aqui, ó, quer ver, ah, isso, eu acho que eu não mostrei, aqui, veja, aqui, nos, nos grandes macacos, o gorila, por exemplo, olha a crista, gigantesca, que ele tem, não dá, para ver, talvez, muito, aqui, no chimpanzé, mas, chimpanzé, também, às vezes, tem uma crista, pequena, mas, o gorila, tem gigantesco, principalmente, o macho, e, o, justamente, por isso, porque, o músculo, de mastigação, do gorila, é gigantesco, e, não tem, um crânio, neurocrânio, tão gigantesco, aí, cria-se, uma crista, para poder, inserir, o músculo, de mastigação, aqui, e, você vê, se a gente lembra, aqui, um pouco, o que a gente acabou de fazer, essa crista, vai meio sumindo, né, com os nossos outros, ancestrais, aqui, né, por exemplo, assim, no afarense, né, se a gente olha, no africano, é, não tem mais, esse crista, talvez, tanto, mas, o boi, isso aí tem, então, de novo, essa é a evolução, em mosaico, né, que certas estruturas, dependendo do que acontece, com a espécie, some, depois volta, depois, talvez, some de novo, então, não é tão linear, a gente aprende, na escola, talvez, que a evolução, é super linear, não, ele, ele vai oscilando, um pouquinho, tá, é, e é isso, né, que a gente ia falar, do Paranthropus Boisei, que é bem bonitinho, e aqui, de novo, então, é o Cícero, né, fez essa, você vê, esse rosto meio achatado, assim, eu acho ele muito legal, imagina, é muito legal ele, e depois, a gente chega, num período chamado, quaternário, no calendário geológico, 2,58 milhões de anos atrás, e aqui, acontece uma coisa, muito interessante, aqui, começam as épocas, de gelo, agora, eras do gelo, né, isso vai ter uma influência grande, também, na nossa espécie, além de todas as outras espécies, praticamente, na Terra, né, porque muda clima, agora, vai ciclos de, congelamento, e, surgem esses bichos aqui, muito legais, né, o mamute, por exemplo, né, ou aquele, tigre, sei lá, tigre, dentro de sabre, acho que é, né, e, oi, como chama esse maravilho, é aquele, preguiça, gigante, pitocos, como que é, ai, eu não lembro, vou colocar aqui, é aquele bicho preguiça, gigante, de metros de altura, né, que tem aqui, inclusive, nas Américas, né, os fósseis, e aqui, esse, um tatu gigante, também, né, então, tem esses bichos, muito, legais, nesta época, e, para, nós, se a gente, olha, a gente, a gente está aqui, agora, no quaternário, por acaso, acaba, mudando, agora, um pouco, aqui, você vê que aqui, tem a farência, africana, olha aqui, parântropos bois, tem um parântropos robustos, aqui também, talvez, seja a mesma espécie, parântropos bois, tem aqui, então, o que acontece, agora, a gente chega, no quaternário, e vai surgindo, aqui, os homo, e o primeiro, que aparece aqui, na minha aula, aqui, é homo habilis, certo, como, o dofensis, eu não, não está na minha aula, porque tem tão pouco, fósseis, que, não, não tem muita informação, assim, existe, mas, é um desses daqui, ou você acha mais fósseis, do dofensis, e comprova que, realmente, é uma espécie, ou você fala, talvez, você ache um tipo de variação, do habilis, por exemplo, ok, então, a gente chegou, no nosso primeiro homo, o homo habilis, e observa, aqui, um pouco, algumas coisas, aqui, ele tem, um tipo de crista, superorbital, aqui, meio contínua, entre os olhos, mas, você vê, também, que o crânio, de alguma forma, aqui, começa a ficar, mais vertical, aqui, talvez, no hospital, ainda falta testa, aqui, né, você vê, que a nossa testa, ainda é muito grande, falta testa, o cérebro, é mais ou menos, metade, do que o nosso, mas, também, a altura dele, é um pouco menor, então, não precisa gastar, tanto o cérebro, né, para manutenciar, todo o seu corpo, mas, o cérebro, ainda não é tão grande, os caninos, também, são menores, já, nesse, no habilis, e, tudo indica, ele, tudo indica, quase, certeza absoluta, que ele tinha, ferramentas, e, por isso, que é, a partir do homo habilis, nessa época, que começa o paleolítico, que é, onde, a gente, começa a fazer ferramentas, mas, lembra, que, os australopitecos, afarenses, também, provavelmente, tinham ferramentas, tá, e, tem, também, não sei se o chimpanzé, mas, se o chimpanzé, de certa forma, se aprende a construir, também, ferramentas, ele usa, certas coisas, ele usa, por exemplo, um pedaço de grama, para, uma casa de formiga, para, comer, depois, uma ferramenta, ele, ele usa pedras, também, para quebrar noces, e tal, você tem, Olduvai, né, a garganta do Olduvai, lá na África, lá na Tanzânia, que é o Olduvian Gorge, em inglês, lá você acha, essas pedras, que chama tradição, Olduvaiense, então, onde eles, então, lascam, eles, eles batem, assim, tem uma técnica, que você sabe, mais ou menos, como, dá para replicar hoje, né, com as pedras, eles conseguem, então, criar, com as pedras específicas, obviamente, esses tipos de pontas, que você consegue usar, como arma, obviamente, mas, também, para quebrar osso, para chegar ao tutano, né, para poder comer, você consegue quebrar nozes, e comidas, que o mais difícil acesso, talvez, coco, né, então, você cria, essas ferramentas, para facilitar a tua vida, mas, você vê aqui, interessante, o cérebro, não cresceu tanto, é uma combinação, o cérebro, obviamente, cresce, mas, também, talvez, seja mais, assim, a questão de, por causa, dos, das ferramentas, forças, vamos dizer, para melhorar as ferramentas, o estímulo que isso dá, a criação, cria mais e mais cérebro, talvez, não dá para falar que isso cria cérebro, isso seria muito lemarquiana, mas, estimula o cérebro a crescer, e essas pessoas que têm esse estímulo, têm mais filhos, e assim por diante, então, evolutivamente, têm um estímulo, uma vantagem, talvez, de ter um crescimento cerebral. De qualquer forma, o Homo ablis, provavelmente, também, subia muito a árvore, então, ele era bípede, quase certeza, provavelmente, era melhor do que a gente, subindo a árvore, então, ele é facultativo, um bípedíssimo facultativo, e aqui, então, é o Olduvai Gorge, que é a garganta do Olduvai, onde você acha, então, um monte dessas ferramentas, junto com os Homo ablis, que viviam lá, então, tinha praticamente, uma fabricação, de ferramentas, que podia usar, e aqui é Olduvai Gorge, e aqui, então, tem o Cícero, de novo, ele fez aqui, como ele era, e agora, eu acho que, você mesmo, olhando isso aqui, fala, cara, é mais para o ser humano, do que macaco, né, se a gente volta, os outros que a gente via, se a gente volta, aqui um pouquinho, talvez, o boi, você é aqui, você fala, cara, está mais para o macaco, mais para o macaco, aqui é o astralopiteco, mas, assim que a gente chega, aqui no Ablis, tudo bem, que isso é uma, uma representação, mais, parece, mais ser humano, para mim, ok, e aí, a gente chega no homo ergaster, e, esse ergaster aqui, ele, de novo, você acha um esqueleto quase completo, e agora, o interessante é que, olha o tamanho, esse é o turcana boy, né, que é famoso, 185 centímetros, então, ele, basicamente, se você for ver, muito parecido, aqui, com, o, nosso, nossa altura, de hoje, né, então, ele já começa a esticar, aqui, o corpo, a primeira vez, né, porque, lembra, o Mabilis era pequeno ainda, cérebro já está começando a ficar bem maior, também, ele varia bastante, aqui, mas, chega a 900, já é bem maior, o dobro do que um chimpancê, então, vamos dizer, aparentemente, a inteligência começa, a aparecer bastante, aqui no Homer Gaster, tá, você também vê, assim, como você começa a ter, um esqueleto, racionalmente intacto, você vê várias coisas, por exemplo, o bipedismo, bastante pronunciado, braço, menor do que a perna, primeira vez, né, antes era bastante parecido, né, que a perna e o braço, tinha o mesmo tamanho, os falanges estão começando, a diminuir, que significa, que você não precisa ter, mão tão grande, para agarrar coisas, provavelmente, vivia menos e menos, em árvore, e mais e mais, bípede, no chão, tem ferramentas, é, igual a, como, a Blitz, começa a melhorar, as ferramentas, inclusive, você também, provavelmente, assim, não tem, língua, assim, língua, tem na boca, mas não fala, pelo menos, não fala, exatamente como a gente, você vê isso muito, pela, pelo tamanho, também, do medula espinhal, que precisa ter, bastante espaço, aqui, inclusive, para, para, coordenar, a respiração, com, as cordas vocais, e a musculatura da boca, e, aparentemente, ele não tem, esse tipo de possibilidade, então, você entenda-se, que Homer Gaster, ainda não fala, exatamente, tá, esses são, obviamente, especulações, assim, não é mais do que uma especulação, provavelmente, não, não dá para, simplesmente, falar, que Homer Gaster, não falava de jeito nenhum, é capaz que ele tinha, porque bichos fala, né, só que não tem, a língua, tão desenvolvido, quanto o ser humano, então, talvez, seria um, algum tipo de intermediário, mas talvez, não tinha palavras, exatamente, tá, é, e aqui seria o Turcanaboy, você vê também aqui, que o teste ainda falta, né, essa, essa testa aqui, que a gente tem, e o crânio ainda, eu tenho uma imagem depois, parece ainda, um pouco, assim, de rugby, né, mais, assim, alongado, né, o do ser humano moderno, ele é mais redondo, como a bola de futebol, aqui, homo erectus, porque o que acontece aqui, se você olha aqui, homo erectus, 1,8 milhões de anos, há 30 mil anos atrás, veja aqui, 30 mil anos atrás, não faz muito tempo, ainda tinha homo erectus, e aqui você tem homo ergaster, 1,9 a 1,5 milhões de anos, então, eles estão intercalados, aqui no início, então, o que que você entende hoje, é que homo erectus, e homo ergaster, é a mesma espécie, mas ele é tão famoso, homo ergaster, que eu, eu queria falar rapidinho dele, tá, mas tudo indica, que o homo erectus, o homo erectus, é um tipo de homo erectus, tá, você vê que o cérebro também é grande, né, a altura também é grande, e ele tem essas características, que a gente já viu, do homo ergaster, e ele, primeiras evidências, que ele tinha fogo, né, então, ele provavelmente fazia cabanas, e tinha fogo, para, inclusive, talvez, cozinhar, de alguma forma, o alimento, e também como arma, né, para assustar outros bichos, e se esquentar também, então, eles conseguem agora, pela primeira vez, sair, para, Europa e Ásia, e, e aí, você imagina, então, que ele, de alguma forma, tinha roupas, né, porque se ele vai, para lugares mais frios, tem que ter algum pele, que vestia, entendeu, e fogo, né, para ajudar, com isso, e o crânio, aqui, que eu falei, que eu ia mostrar, você vê que, talvez, é um formato de rugby, um pouco, o crânio, tá, e o crânio, o crânio de um ser humano, agora, é mais alta, principalmente, aqui na frente, e mais, talvez, vertical, aqui no cervical, também, né, faz mais uma bola, e não uma bola de rugby, e essa coisa, então, Roma erectus, e Roma ergaster, você vê que, se a gente olha, aqui é Europa, Ásia, e aqui é África, então, o que acontece, você fala assim, ah, Roma erectus, era da Ásia, Europa, e Roma ergaster, era na África, mas, assim, tudo indica, que Roma erectus, só tem Roma erectus, todas as espécies, que estavam, na África, e que estavam na Ásia, é o Roma erectus, não tem o Roma ergaster, mas, ok, pode pensar também, que é uma área, que tinha o Roma ergaster, que depois se espalhou, para a Europa Ásia, e virou o Roma erectus, tanto faz, um pouco, tá, mas é a primeira vez, que agora, a gente vira, vamos dizer, globaliza aqui, um pouco, ainda não chega, nas Américas, porque aqui, muito, distância é muito grande, e vai demorar, bastante ainda, para os primeiros, homo sapiens, no caso, passar para as Américas, pela Alasca, aqui em cima. E a gente chega, nessa coisa aqui, que eles acharam, lá, 1900, e alguma coisa, bem cedo, homo heidelbergenses, né, e eu, fui em Heidelberg, na Alemanha, por isso que chama, Heidelbergenses, e ele vivia, de 600, a 450, mil anos atrás, você vê que não é, mais milhões de anos, estamos chegando perto, de hoje em dia, ainda tem, homo erectus, né, no mundo, então eles vivem, paralelamente aí, e, é aqui uma mandíbula, você vê que ela é, uma parábola agora, né, não tem aquele formato, de um, exato, ele meio, vai abrindo, assim, um pouco, os caninos, não são tão grandes mais, você também tem, esse processo coronóide, aqui, do mandíbula, bem reforçado, né, porque ele provavelmente, teve músculos, bem fortes, para morder, olha o crânio, você ainda tem, essa, brow ridge, né, ou essa, toro, supraorbital, você vê que, ortognata, ele é, o rosto é bem plano, e, mas ele ainda é formato, bastante, de rugby, aqui, de certa forma, né, você vê a bola, assim, bem, bem achatado, né, não tem muita testa, ainda, mas, por outro lado, tem um cérebro, bem reforçado, já, então, começa a ser, bem inteligente, essa aqui, e, como ele vai colonizando Europa, acho que eu falei errado, eu falei que o Homer Erectus, ia para a Europa, é capaz que ele foi, mas, acho que não acharam, nada na Europa, dele ainda, mas ele foi para a Ásia, mas, o Heidelbergensis, com certeza, vivia, também, na Europa, né, você vê pela extensão aqui, e aqui é frio, né, inclusive, era de gelo, então, e aqui, também é frio, aqui na China, então, com certeza, tinha roupa, então, e, então, ele se vestia com alguma coisa, pele, animal, provavelmente, né, e ele tinha ainda, ferramentas bem mais elaboradas, aqui, né, do que tinha antes, tá, fogo, com certeza, tinha, tá, e ele provavelmente cozinhava comida, aí, para conseguir, de repente, acesso, ter mais acesso a comidas, que talvez não teria tanto, acesso, se não fosse cozinhar, né, ou, pelo menos, grelhar, e o Heidebergensis, o que acontece com ele, esse aqui, você vê que agora, é bastante parecido com o ser humano, né, embora, falta testa aqui um pouquinho, né, mas o nariz, já é mais apontudo, também, e tudo, né, difícil saber se ele falava alguma coisa, isso aqui é um debate que você tem, não é difícil voltar e ver isso aqui, né, mas você olha pelo rioidio, né, os formatos, isso aqui, você não dá para garantir, mas, eu sempre, normalmente, já que eu estou um pouco macaco velho, também, normalmente, vai se descobrindo que, ah, alguma coisa, provavelmente, falava, né, porque a gente sempre tem aquela coisa, ser humano é tão especial, é só a gente que fala, aí, você vai, voltando, e fala, ah, provavelmente falava também, então, alguma coisa, né, o cérebro já é grande, agora, o que falta é a musculatura, que volta, né, a coordenação com a respiração, para saber se a pessoa realmente sabia falar, bom, mas não tem prova disso, então, vamos falar que não falava, então, de qualquer forma, ele é maravilhoso, Heidelbergense, o que acontece com Heidelbergense, isso aqui tem uma briga dos grandes, tem, assim, eles falam que Heidelbergense é só essa parte aqui, fora da África, então, Heidelbergense que está na África, é a Rodeciense, ou é a mesma espécie, bom, provavelmente é a mesma espécie, eu chutaria isso, então, Heidelbergense é tudo isso aqui, e ele, por acaso, dá origem, aos Neandertalenses, aqui em cima, na verdade, Neandertalenses, Heidelbergense não surgem na Europa, ele surgem mais na Ásia, tá, e aí, ele espalha aqui pela Euroácia, e Heidelbergense, dá também origem ao Homo sapiens, aqui na África, no futuro, tá, Heidelbergense, com certeza, quase absoluta, é um ancestral nosso, direto, indo para ser humano, tá bom, e ele é um lindão, né, Ok, e agora a gente então está no Homo naledi, que na verdade, assim, eu estou mais aqui por uma curiosidade muito interessante, isso aqui é a África do Sul, e numa caverna, e eles acham um monte de fósseis, de uma espécie, que não é nem Heidelbergense, não é Neandertalense, não é Sapiens, então é o Homo naledi, você vê que ele não é tão alto, quanto os outros, chegavam em 80, mas que o cérebro é menor também, e vivia nessa época também, aqui, que a gente mais ou menos está vendo, agora, né, e, mas o interessante dele é que ele é dentro de uma caverna aqui, isso aqui é Dinaledi Chamber, né, o que acontece, aqui é a entrada, e aqui é Dinaledi Chamber, mas para chegar até aqui, esses Naledi, ele ocupava aqui, essas cavernas, mas para você chegar até esse Dinaledi Chamber, é bem difícil, né, e chama Superman's Crawl, né, ou engatinhar como super-homem, tem passagens muito pequenas, tudo bem que esses, eles, essa espécie era pequena, mas, você, você tem uma descida aqui bastante vertical, mas, o interessante dessa Dinaledi Chamber, é que, eles jogavam os mortos, porque você acha os fósseis nessa câmara, e, como que é, eles, entrava aqui para morrer, ou alguém, aparentemente jogava aqui de cima, né, porque tem um, tem um shaft aqui, né, se você olha aqui, você tem essa descida aqui, né, e ele é 12 metros, é alto, 12 metros alto, mas, se eles jogavam os ossos aqui, os mortos, aqui, para cair no Dinaledi Chamber, primeiro, é difícil chegar até aqui, é um esforço, mas, aí, eles tem, enterravam, né, e, aí, tem um problema aqui, porque, se você enterra as pessoas, você, então, já passou pela, revolução cognitiva, né, quando, o cérebro, então, permite construir símbolos, né, artes, por exemplo, cultura, enterros, sepultamento, isso, é um símbolo, que a gente cria, porque a gente acha, por exemplo, que tem um espírito, que precisa ser enterrado, ou alguma coisa, os outros bichos, não fazem isso, então, é, isso é interessante, porque, se os, na Lede, faziam, tipo, de sepultamento, nessa, na Lede Chamber, significa, então, que eles tinham, simbolismo, já, eles criavam, símbolos, tá, é, e isso tem a ver, com, a, revolução cognitiva, que você, vai, perceber, que essas, por exemplo, artes, rupestres, sepultamento, vai surgir, por volta de 50 mil, anos atrás, com homo sapiens, e não com homo na Lede, antes disso, então, isso aqui, é um enigma, um pouco aqui, o que, que está acontecendo aqui, né, uma boa pergunta, então, esses na Lede, com esse tamanho, de cérebro, já tinha passado, por, revolução cognitiva, é uma pergunta, muito interessante, e aqui, é a câmera, você viu, esses paleo, arqueólogos, que vão descendo aqui, obviamente, pegava meninas, que já, são bem magrinhas, porque, senão, você não entra, mas, você viu, há passagens, não é tão fácil, entrar nessa câmera, né, e eles, é, vai entrando lá, para pesquisar, tá, no mínimo, interessante, né, isso aqui seria, então, Cícero fez, uma reconstrução facial, desse homo na Lede, lá na África do Sul, ok, depois, a gente tem o, pitaquentropos, alalus, pitecantropos, pitecantropos, eu não sei falar, alalus, e isso eu coloquei, porque Ernst Heckel, só para vocês entenderem, o que aconteceu aqui, difícil ler aqui, aqui é mais fácil, aqui é o, pitecantropos, alalus, homo, stupidus, e homo sapiens, então, quando Darwin, fez a teoria dele, todo mundo, corria atrás aí, para, ah, vamos ver os ancestrais, e tal, e o Heckel, ele, eles tinham achado, homo neandertalenses, e, eles olhando, neandertalenses, eles, imediatamente, pensou assim, ah, sou ser humano, que inteligente, né, o neandertalenses, deve ser muito burro, então, vamos chamar ele, de homo estúpidos, e, antes dele, esses, outros ancestrais, que a gente está vendo, aqui um pouquinho, talvez o Heidelbergense, esse erectus, é, eles achavam, chamavam de, pitecantropos, alalus, alalus, significa, alalala, não sabia falar, alalala, e depois, o homo estúpido, uuuh, e depois, o homo sapiens, super inteligente, e a gente percebe, que não é bem assim, né, porque, esse aqui, então, seria, o pitecantropos, alalus, ó, bem burro, assim, né, uuuh, ok, e a gente chega, então, nos neandertalenses, os neandertais, que, então, sempre foram, considerados, burros, e idiotas, mas, provavelmente, era muito, mais inteligente, do que a gente imagina, é, você acha, então, vários, esqueletos, inteiros, você consegue estudar, bastante bem ele, inclusive, o Svan Tepebo, que estudou, na mesma faculdade que eu, o Psola, ele, ganhou o prêmio Nobel, né, porque ele conseguia, fazer, criar, a genoma completa, de DNA antigo, de neandertais, então, teoricamente, a gente tem, toda a genética, do neandertal, e daria, para criar, no futuro, o neandertal, seria, muito, talvez, antiético, mas, muito legal, também, e, de qualquer forma, o romano neandertalenses, então, lá na Europa, ele é adaptado a frio, ele é bastante robusto, ele é meio truncudo, você vê que ele é um pouco mais baixo, talvez, do que a gente, hoje em dia, tem bastante cérebro, então, aí tem aquele debate, ele falava, não falava, ele tinha passado, pela revolução cognitiva, ele, ele criava símbolos, também, no cérebro, ele tinha religião, ele sepultava, e ele não sei o que, e, assim, tem coisas que indicam, tem coisas que não, eu, minha ideia é difícil, tirar uma conclusão, mas eu imagino que sim, tem assim, você percebe que ele, colecionava conchas com furos, então, imagina-se que eles tinham cordas, né, que colocavam as conchas, você tem penas, também, que, aparentemente, você vê pelos ossos, né, eles, tem marcas, nas assas dos pássaros, de outros fósseis, né, junto com eles, que, aparentemente, eles tiravam as penas, e se você tira a pena, você provavelmente decorava com pena, você acha, também, que é o dióxido, o dióxido de manganês, né, que é um tipo de tinta preta, que, tudo indica que eles usavam para colorir roupa, a pele, então, se eles se destinavam, talvez, fazia ter artes rupestres, não foi achado ainda, mas, indica-se que, então, eles eram muito mais inteligentes do que a gente imagina, e, talvez, falava também, então, tem indícios que mostram que eles falavam, mas não dá para saber, né, não dá para saber com certeza, mas, com certeza, não eram burros, tá, o que acontece com os neandertalenses, quando você vê o genoma, né, você acha, consegue tirar o genoma, você consegue comparar e perceber que a variação é maior na Ásia, que significa, então, que vieram da Ásia para a Europa, então, se você olha, se tem uma variação maior na Ásia, significa que eles começaram aqui e foram para a Europa, é porque, se a variação genética é maior aqui, algumas variações, obviamente, se eles começam aqui, indo para cá, vai se perdendo, né, com o tempo, e eles, então, estavam muito adaptados a frio, e você vê que eles estavam aqui no Oriente Médio, tá, neandertalenses, isso é interessante, os últimos neandertalenses você acha aqui no Gibraltar, porque, basicamente, é quando os sapiens lá, 50 mil anos atrás, realmente ocupam a Ásia e a Europa, os neandertalenses vão à extinção, antes disso, há acasalamento, a gente não sabe, obviamente, se ele foi por amor, ou foi por violência, talvez os dois, mas tem genética neandertal, no ser humano hoje, e principalmente, então, nos europeus e os asiáticos. a gente sabe que tem genética neandertal na gente, porque tem 3% mais genética parecida na gente, do que os povos africanos, que ficaram, os sapiens que ficaram na África, e não teve essa mistura, são um pouco diferentes, então, do que os europeus e asiáticos, que tevem essa mistura com o neandertal, tá? Então, de certa forma, se você for contar, o neandertal, tem mais genética neandertal hoje, do que nunca na história, né? Porque se cada um fora da África, tem 3, 4% de neandertal, você tem, sei lá, 200 milhões de neandertais, andando aqui também. E aí, tem mais umas coisinhas, antes de terminar, aqui nas montanhas de Altai, na região aqui da Rússia, Casasquistão, Mongólia, você, então, acha um sítio, onde você acha fósseis, primeiro acha que é neandertais, depois você acha um falange, e consegue retirar DNA dele, e você pensa, pode ser um sobrevivente heidelbergense, será que é um neandertal, você tira aí o DNA, DNA antigo, você só tira até 40 mil anos, mais ou menos, porque ele vai se destruindo, né? Os nucleotídeos lá dentro, e depois não consegue mais tirar a informação, mas até 40 mil anos você consegue. E o que você percebe que, ou é um heidelbergense, mas você não tem como comparar, porque não tem um heidelbergense, você não consegue tirar um DNA de um heidelbergense. E como eu sou um dedinho, que você acha um falange, não dá para saber exatamente qual espécie que é, mas você tem o genoma dos homo sapiens, e você tem do neandertal, e quando olha, fala, ué, não é nenhum deles, é uma nova espécie. Que chamam, então, Denisova. Essa aqui é a caverna, onde você acha esse Denisova. E você, pelo que eu entendo lá, você acha também neandertais, e etc. E essa aqui é o falange, então, um ossinho, que não dá para dizer nada, com falange, simplesmente, mas como você consegue retrair o DNA dele, você sabe, cara, tem mais uma espécie aí no meio, que não é homo sapiens, e também não é neandertalensis. Pode ser um heidelbergensis, que ainda está aí, mas como que você vai provar isso, sem achar mais ossos? E aí, chega, então, bem no final da nossa história, 300 mil anos atrás, você acha um crânio, não, datado a 300 mil anos atrás, não faz tanto tempo que você acha esse crânio aqui no Marroco, datado a 300 mil anos. E agora, a testa já é um pouco mais reta, um pouco mais vertical, mas você ainda tem esse touro supraorbital aqui, nesse osso. O cérebro é nosso tamanho, e falar, tá, então esse aqui é o primeiro homo sapiens, que a gente tem evidência, anatomicamente moderno, que é parecido com a gente. Esse aqui é duvidoso, se ele ainda é um homo heidelbergense, ou é um homo sapiens, parece, parece, um pouco, uma transição aí ainda, né, aí é briga aí, a pessoa fala, que é sapiens, não é sapiens. Mas se a gente vai um pouco mais aqui, 200 mil anos atrás, nessa área de novo aqui, que a gente tem aqui, que a gente já viu aqui na África, não é o Marroco, você acha crânios, que são anatomicamente muito mais parecidos aqui, com o ser humano moderno. Então, a gente não sabe, talvez, exatamente a data, mas se a gente for pensar 200 mil anos, que, quando eu estudava era 200 mil, agora é 300 mil, e depois volta para 150 mil, então vai variando aqui um pouquinho, mas por volta de 200 mil anos, já surge o homo sapiens. E aqui a gente tem uma, voltando um pouco a ver todos, e eles, não vamos fazer eles de novo, porque é desnecessário, mas se vê o crânio, então o formato do crânio, se tem uma ideia aqui, comparando um pouco o crânio, de todo mundo, e se vê que o sapiens aqui, essa testa é grande, soa o toro suprorbital. Ok, mas tem muitas outras coisas, obviamente que os especialistas olham, quando eles vão classificar, esses crânios diferentes. E aí, para finalizar, então, se a gente falou 200 mil anos atrás, surge então, o ser humano, você vê que essas imagens aqui, mostram 200 mil, lembra que em Marroco, eu falava 300 mil, duvidou se você realmente é homo sapiens, ou é homo heidelbergense, mas ok, se a gente fala 200 mil, out of Africa, você não sabe exatamente, mas você sabe que 70 mil anos atrás, aqui, já tem homo sapiens aí na Ásia, né, 50 mil anos atrás, 45 mil, por aí 40 mil, já tem na Austrália, então eles tinham que ter feito algum tipo de barco aqui, já. O que acontece aqui, interessantíssimo, mas isso eu vou fazer em outra aula, é, que 200 mil, eles espalham aqui pelo mundo, mas essa, se a gente fala dessa, o que chama aqui, o homem paleolítico superior, que seria, o homo sapiens, vamos dizer, mentalmente, moderno, não só anatomicamente, porque você tem 200 mil anos atrás, você tem homo sapiens, que são, anatomicamente, moderno, como nem a gente, mas cognitivamente, ainda, talvez, não. Então, o que surge aqui, mais ou menos, 50 mil anos atrás, de repente, parece que acontece algo, que faz o ser humano, é, fazer uma revolução cognitiva. Então, o que acontece lá, por volta de 45 mil anos atrás, parece que, ativa um tipo de módulo, de significação, no cérebro, dos homo sapiens, que faz ele conseguir, construir símbolos. Então, ele começa a criar, na mente dele, coisas que não existem. Então, muita coisa no nosso mundo, hoje, é isso, se você for pensar, a gente cria um país, mas um país não existe, é só que todo mundo, lá dentro do país, e fora do país, acredita que esse país existe. Dinheiro, mesma coisa, só funciona, porque todo mundo acredita, que existe um valor no dinheiro. Então, aparentemente, acontece alguma coisa, a partir disso, o ser humano, começa a sepultar, as pessoas, começam a fazer artes rupestres, criam uma cultura, e a partir disso, então, começa, lá depois, como a revolução agrícola, talvez, a história moderna, mas parece que algo acontece, ali, por volta de 50 mil anos atrás, e a partir dessa revolução cognitiva, o homo sapiens, toma posse, praticamente, do mundo todo. Certo? Mas isso, é uma outra aula, porque, já é bastante. E, aqui, as minhas referências, obviamente, esse aqui, maravilhoso, esse aqui, Human Evolutionary Anatomy, vale a pena ver, esse aqui também, Prime Anatomy, é muito bom, do Uncle Simmons, canal do Pirula, sempre maravilhoso, e o Cícero Moraes, super bonito, né, reconstruções faciais dele. Depois, tem outras coisas aqui, que eu não vou falar de todos, obviamente, mas eu queria, pelo menos, mencionar aqui, o Walter Neves, né, da USP, a Saga da Humanidade, fez 10 aulas, sobre os crânios, vale super a pena, assistir também, né, para mais detalhes, sobre os crânios, nessa evolução, tá, e, eu acho que é isso, certo, até mais, tchau.